Um goleador, sabe fazer gols, mas todo ataque é. Quando vai ajudar na marcação, falta, porque não é característico. Mário Fernandes perdeu o lance para o Adriano. Elano também perde, perdeu para o Fernando. Esse aí foi uma falta, muito falta, por exemplo. Fernando. Fábio Roquemba, agora explodiu no goleiro do Grêmio. Fernando. Aí o Mário, Adriano recupera a bola para o time do Santos. Marouca na dividida com o Fernando. Foi mal ali o Ibsen, o Fernando recupera e o Grêmio sai para o jogo mais uma vez. Chão para o Danilo. Ele é marcado pelo Fernando e pelo Roquemba, melhor para o Fernando. O Grêmio tenta botar a bola no chão. Passagem do Mário, Fábio Roquemba. Fernando, aqui embaixo do vídeo tem o Mário Fernandes. Toque do Crandão, buscando a participação do Douglas, acima do Fernando. O passe para o Kardec, para o Elano. Renteria. Marcação do Rafael Marques. Passe ruim para o Alain Kadek. Foi bem o Fernando. Tirou bem a marcação, ainda o Renteria. Eddie Carlos foi para a dividida, o Renteria está no jogo do Olímpico. Esse é o torcedor do Grêmio se manifestando. Fernando, Marquinhos, críticas pelo ataque, não marcar gols, né? Em função disso, hoje o ataque está resolvendo a Pará. Aí o Fernando. Bate, bate bem aqui, né? Observou muito bem a passagem. O Renato Brasileiro. De novo o Argentino, que esteve em campo, né? No desafio, o Super Clássico das Américas. Enfrentou a Seleção Brasileira no meio de semana lá em Belém do Pará. Ele queria o toque por último no jogador do Grêmio, o assistente. Aí o Júlio César. Toca curtinho com o Fernando. Vamos passando dos três minutos desse primeiro. Mais delicada, né? Vai chegando ao oitavo jogo sem vitória. E cada vez mais pressionado, cada vez mais colocado ali na porta do... Descola bom o passe com o Charles. Vai arriscar. De longe ela explodiu no Fernando. Douglas. Distribui na intermediária para o Fernando. Observa bem a subida aqui do Júlio César. Vamos para 37. 1 a 0. O Grêmio tem muito jogo ainda no primeiro tempo. Tionada a bola, se viu que o zagueiro tocou na bola, tirou ela da área. E aí a torcida reclamou, mas como sempre reclama, né? Qualquer... O Cruzeiro brigando lá embaixo, na verdade, o Grêmio já mais acima. Aí o cruzamento para dentro da área. Fernando já se espicha. Já der, corrigido. O Fernando é de não pensar em outra coisa, não ser atingir o número de pontos possíveis para escapar do rebaixamento logo. É, exatamente. Ele que estava ali na dividida, o torcedor o aplaude. Aliás, como tem sido desde o comecinho do jogo. O certo é como nós já fizemos a referência. Ele voltou para dentro do campo. Foi isso, Fernando. Obrigado pela observação. Não tinha visto. O Brandão já voltou lá do outro lado, mas... Que... Aí o Rokenbach dividindo com o Anselmo Ramon. Fernando. Toca a bola lá com o Júlio César. Daqui a pouco teve uma grande oportunidade para fazer o terceiro. Mirages. Outra vez ali com o Fernando, vai para a linha de fundo. Júlio César, livre, livre pela esquerda do Fernando Percebeu. Domina aí. Cuidado. Para acalmar o torcedor. O Grêmio agora vai ter que sair para o jogo. Com menos de cinco minutos, o Vasco já está na frente. Fernando. Tentando Douglas. Agora chama atenção na sequência do lance como o Dedé ficou batendo o Boca contra o André Lima. Está muito nervoso no jogo. Marquinhos. Fernando. Ótima antecipação para o Grêmio. Ameaçou arriscar da entrada da área. Ainda Fernando. Abre na direita. Fernando. Douglas. Categoria do Douglas. Que bolão para o Fernando. Pediu o André Lima. Marquinhos deixou para o André Lima. Jogar bem em todas as competições. Jogar a valer, né? É importante ser campeão brasileiro. Alguém duvida disso? Conseguiu a Copa do Brasil? O escuteiro não tinha muitas opções. Esperou a chegada do Fernando. Ainda vem o Grêmio. O chute de fora. Saltou o Fernando. Praz no chute do Fernando. O Fernando jogou o Sul-Americano sub-20. Jogou o Mundial sub-20. Está ganhando espaço no time do Grêmio. Está vendo? Fernando. Mário Fernandes. Dividiu com o Jumar na sobra do Marquinhos. Sobra do Grêmio. Fernando. Fábio Rochenbach. Ficou na fogueira para o Fernando. Ganha o jogador do Grêmio. Ele abre aqui na direita com o Mário Fernandes. Fernando. Mário Fernandes. O Grêmio adianta seus jogadores. O último aqui atrás é o Fernando. Luiz. Felipe Aui. Nessa última vitória do Luiz. Logo depois do troca de passos. Fernando. Júlio. Tem que recuar. Bola para o Fernando. Fernando invertendo o lado da jogada aqui para o Júlio César. Atrás do Adilson. Fernando. Vira a jogada. Desafoga para o apoio do Mário. Está aí a tentativa do São Paulo ali com o Lucas. Foi desarmado. Chegou bem o Fernando. Recuperou para o Grêmio. Tira de cupua. Toca com o Fernando. Gou a bola para dentro da área. Marquinhos. Bola difícil, né? Estava cheio de gente ali na frente dele. São Paulo ganha o lateral aqui pela esquerda. Tem a jogada por ali. Ele protegeu a bola. Foi desarmado pelo Paraíba. Fernando ganha o lance. Faz a abertura para o Júlio. Para cima do Simon. Passou também. Foi para a linha de fundo do Agoberto. Tocou para trás. A bola para no Fernando do Grêmio. O Agoberto fica ali lamentando-se. E o Fernando não quer saber. Vem para o Júnior. Na primeira rodada lá do primeiro turno. Olha o Rodolfo. Aí tentando sair o zagueiro. Cortou por dentro. Perdeu a bola para o Fernando. Fernando toca lá para o lado esquerdo com o Júlio. Reinaldo. Tem mais Bahia na frente. Carlos Alberto. No bico da área. Carlos Alberto. tenta deixar para trás ali. A marcação do Fernando não consegue. Domina o Fernando. O jogador é de maior criatividade no meio de campo do tricolor baiano. E o Bahia quase conseguiu dar uma... Marquinhos. Leva o Grêmio à frente. Deixa com o Fernando. 22 minutos para o Bahia. Ricardinho. Aí o Ricardinho chega. Dá o bote em cima. O Fernando. Aí o Fernando dispara. Ótimo jogador o Fernando, né? Torcedor já deve conhecer ele. Torcedor baiano. Campeão mundial sub-20. Aí o Fernando. Parou ali diante do Ricardinho. Fernando. Bateu para o gol. A bola... Olha o Bahia chegando no ataque. Reinaldo. Puxou na direita com o Souza. São quatro contra quatro. Reinaldo. Entrou na área. Rolou para trás para quem vem. Chegando o Carlos Alberto. O Fernando deu o bote na hora certa. Toda a trama do Bahia bem feita. O Carlos Alberto fechava o chute de esquerda, mas o Fernando estava atento. É um perigo sair com sua bola pela lateral. Marquinhos. Aí domina o Maranhão. Ele contra o Fernando. Aí Maranhão cruza. Fernando estica a perna. Trabalho melhor. Preparação do meio campo, que está trabalhando muito pouco o meio campo. Principalmente na armação das jogadas. E como eu salientei agora há pouco também. Na defesa. Muitas vezes deixa uns clarões ali no meio. Facilitando para os jogadores que vêm de trás do Grêmio baterem gol. Já bateram duas. Sozinhos. Não acertaram no gol. Então, preciso ter mais proteção no meio. O Gás ali perdeu para o Fábio Hockenbach. Escudeiro. Douglas. Fernando. Está jogando na boa. Está jogando no toque de bola. O Grêmio bota fogo. Essa é a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Grêmio bota fogo. Tem jogos a menos. Não jogaram com o Santos. E lá vem Fernando. Bateu para o gol. Jefferson fazendo a defesa em dois tempos. Michael Swell vem atrás da bola. Fernando tira. Mário Fernandes. Fernando. Colasso. Pelos pés deles. Ela vai da defesa lá para frente para o louco abrir ou para quem estivesse deslocando nas costas dos zagueiros. Chamando o Fernando. Mário Fernandes. Marquinhos. De novo o Fernando. Grêmio zero. Botafogo também zero. Lá vem Fernando com a bola dominada. O Grêmio está tentando prorrogar o empréstimo dele. Essa é a negociação que acontece. Vem Mário Fernandes. Está bonita a jogada do Elkson. Tentou mais um corte. Tentou mais um drible. Ele briga pela posse de bola que fica com o Grêmio. O Cida gosta. Valeu todo o esforço ali do Fernando. Fábio Hocken. Lá vem Fernando. De longe. Bateu para o gol. O Jefferson quase deu o rebote. Júlio César. Aí com o Fernando. Cheio de moral da seleção brasileira. Sub-20. O clássico de Minas Gerais. Atlético Mineiro. E Cruzeiro. Ao vivo para a moça do Fábio Hockenbach. Está aí o Oscar. Cruzamento para a área. O bala vai chegando lá no De La Torre. Antes dele o Fernando para a fauna. Ceará portanto 1x0 em cima do Bahia. Gol do Thiago Humberto. 16 do primeiro tempo de partida. Olha o Fernando. Arcação ali do Bolívar. Rio Grande do Sul. Andrezinho. Tentou fazer o giro ali. Acabou caindo no Granada. Agora ficou com o Fernando. Andrezinho que é substituto do D'Alessandro. Tentou para correr de primeira aqui pelo lado esquerdo. Aí para o Fernando. Se livrou do Tinga. Pode marcar. Bateu. Muriel. Está certo. Agora o Júlio César está apoiando. E apoiou muito bem essa vez pelo lado esquerdo. Ficam menos. Eu acho que o Internacional também equilibrou na marcação. Já o Jô ali na frente. Segurou um pouco mais o Mário Fernandes. Isso aí tudo... Fernando ganhou com o corpo ali. Era o Júlio César na jogada. Agora sim o Fernando colocando essa bola para frente. Leandro. Fernando. Tem o Júlio César pedindo ali pertinho. A bola ali. Leandro. Caiu na entrada da área. Voltou para o Fernando. A bola desviou no caminho. Saiu pela linha de fundo. E é escanteio para a equipe do Grêmio. O cara reclamando ali a falta em cima do Leandro. Veja só como é essa bola. Chegou ali. O chute para o gol. Tocou. A iniciativa jogada pelo lado esquerdo. Pelo seu lado lá. O Grêmio teve bastante jogada sim. Ele contribuiu e continua. O Grêmio. Chegando o Grêmio lá pelo lado esquerdo. Aquele spray ali para aliviar a dor. Mas já preocupa aí para o Grêmio Marquinhos. Perdendo para o Independiente. O Grêmio. Que foi o vencedor daquele jogo contra o Botafogo por 3 a 0. O Grêmio... Michael Swell. Aí o Fernando bem no corte. Ele chega ali na raça e faz o corte. Ele já demonstrou interesse em permanecer no Botafogo. Bola chega no Douglas. A chegada agora com o Lucas Zem. Cortou para dentro. Bateu prensado com o Fernando. Rebote do Marcelo Matos. Miro. Tomou a bola do Marlos. Agora devolveu. Recebeu ali. Casimiro está cheio de vontade. Ele atrapalhou o Dagoberto. O Grêmio se aproveita. Lançamento para o Júnior Vissó. Abarrou. Casimiro passou. Não achou a bola. Saiu o Grêmio. Fernando. Douglas. Já são 80 gols marcados no Brasileirão com este do América Mineiro. Foram 78 nos primeiros 30 jogos. Média de 2. Dois gols do Tita, Tarcísio e Caio. E Renato. O Renato Gaúcho marcando para o Grêmio. Deleon contra. Fez o gol do Sain. E recebe o Flamengo na Arena da Baixada. Vem trazendo a bola à equipe do Grêmio. Ativa do Grêmio. A bola com o Mário Fernandes. Boa devolução. Está aí o Mário Fernandes. Colocou por cima a cabeçada. Boa! Grêmio chega lá com o Júnior Vissó. A camisa... Douglas, capitão do Grêmio durante muito tempo. Fernando. Aí com o Mário Fernandes. Fernando. Já passando pela marcação lá pelo lado direito. Caiu no gramado. O juiz da partida marcou. Assinalou lá a assistente. Lilian Fernandes Bruno. Estou reclamando aí o jogador da equipe do Bahia. Chegando lá o Fábio Hockenbach. Sempre com ele o Douglas. Para fazer a cobrança. Você vê a falsa no primeiro tempo. Flamengo e... Flamengo e Corinthians, como eu dizia, permanece com o placar de 0 a 0. Lá no Engenhão, no Rio de Janeiro. Então, o Bahia peca nisso. Perde muito fácil a bola porque não joga em conjunto com seus atacantes. Fácil. 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 Fílto. 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 Fílto está sentindo o escudeiro, hein? Preocupa agora aqui o banco do Grêmio. Recebeu atendimento em seguidinha ali. Está mancando o argentino. Cabeça 24 do Grêmio. Fernando. Fugindo ali da marcação do Fael. De habilidade. Para cima lá do Mário Fernandes. Mais atrás aí. Camacho experimentou de longe. Carimbou o jogador Fernando. Mário Fernandes. Camacho chegou antes. Mas o Grêmio já tem a frente. Subiu lá o Tite para fazer o corte. Fernando pegou a sobra outra vez. Aí o Fernando. Douglas. Souza. Abrigando ali com o Fernando. Que belo volante o garoto Fernando. Depois perde o controle. É um garoto e há um problema que ele tem que administrar. Ele adianta muito a bola, hein, Batista? É, ele tem essa impetuosidade de ir à frente. Mas agora é uma virtude desse jogador, né? Porque chega a ser mais virtude do que o... Obrigado.